Bom, é o seguinte, você vai ter a oportunidade nesse final de semana de fazer um teste drive no HR-V e mais, concretizar a compra do HR-V. Sem dúvida, HR-V, tá? Bônus de R$ 6.000,00, parcela de uma entrada, mais 35 parcela de R$ 9.99,00 e um final mais residual, um finalzinho. Legal. Então vou repetir, bônus de R$ 6.000,00, parcela de R$ 9.99,00, são R$ 35,00, mais uma residual no final. Legal, e pode trazer ou usar também? E eu te garanto, o melhor preço de HR-V de São Paulo hoje é o meu. Se você comprar esse carro aqui sem ser comigo, você vai deixar de fazer o maior negócio. Não posso falar preço, tá? O meu preço é excelente. Se o cara tá garantindo isso pra você, vem, se você não fizer, você me liga, a gente puxa o relé. Por favor. Toda linha. Toda linha zero quilômetro da Honda. Civic 2020, no chão, CR-V, WR-V, Fit. Legal, toda linha aqui pra você conhecer. Toda linha, a pronta entrega. E fazer um teste drive também, é lógico. Tranquilo. Tem que fazer um teste drive pra conhecer o carro legal. E vai ter um baita atendimento sim. Agora vem cá, tem semi-novos? Ele separou um carro aqui pra você, pra ter uma ideia. É um VIT, Comport Live 2018. Tá, tabela FIP. 64,900. É a tabela FIP desse carro aí. Tabela FIP. Tá, precisa fazer especial. Sabe o que o Jô de Maris tá filmando? Vou fazer esse carro 61,800. 61,900? 61,500. 61,500 reais. É isso aí. Caramba, é só no teu endereço, vamos lá. Nações Unidas. Medan, 45, telefone 21, 22,555. Vai abrir sábado e domingo. E aqui? Nações Unidas, 21, 621, telefone 35, 85, 9393. Só abre um sábado. Vê o negócio aqui com o cara. Cara, é bom, hein? Pode ver.